Vambora! Chegou a carinha! E gente! Chegou a carinha, nós só vamos cair! Vamos ver pra cima, meu filho! Eu te amo, Leona Nunes! Quem vai? Quem vai? Terceira na terra! Quem vai? Quem vai? Terceira na terra! Vou por o sul! O que vem? O que vem? Vou por o sul! Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Terceira na terra! Quem vai? Quem vai? Terceira na terra! Quem vai? Terceira na terra! É o... som do bem! É o... som do bem! É o... som do bem! Quem vai? Terceira na terra! Quem vai? Terceira na terra! Quem vai? Terceira na terra! Esse é a ladeira, quem vai, quem vai, esse é a ladeira do Curuzu, do Curuzu. Onde eu de janeiro, eu sou o que eu vou, com orgulho de vovô. Que bota é esse? Ilude se ver, não me pegue não, deixa o destino ir, Quando a barca ia cair, eu vai atirar, me te dar com o avião. É ouro, tem um toque de jejá, hoje vai ter cheiro, na ordem da gente, o bloco e o império. Quando a barca ia cair, eu vai atirar, me te dar com o avião. É ouro, tem um toque de jejá, hoje vai ter cheiro, na ordem da gente, o bloco e o império. É ouro, tem um toque de jejá, hoje vai ter cheiro, na ordem da gente, o bloco e o império. É ouro, tem um toque de jejá, hoje vai ter cheiro, na ordem da gente, o bloco e o império. É ouro, tem um toque de jejá, hoje vai ter cheiro, na ordem da gente, o bloco e o império. É ouro, tem um toque de jejá, hoje vai ter cheiro, na ordem da gente, o bloco e o império. É ouro, tem um toque de jejá, hoje vai ter cheiro, na ordem da gente, o bloco e o império. É ouro, tem um toque de jejá, hoje vai ter cheiro, na ordem da gente, o bloco e o império. É ouro, tem um toque de jejá, hoje vai ter cheiro, na ordem da gente, o bloco e o império. É ouro, tem um toque de jejá, hoje vai ter cheiro, na ordem da gente, o bloco e o império. O milho, o luar africano, ilumina a campura da paz. Nossa caramquia, a soleteira, os nossos pais, ele pude já no saber, a visão de ver. A liberdade, o império, o império, o império, o império, o império, o império, o império. A liberdade, o império, o império, o império, o império. A liberdade, o império, o império, o império.